Oi, gentilha do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje eu queria fazer uma resenha, tá bom? Do mini system da Panasonic, vertical. Ele é muito fácil de levar para qualquer lugar e hoje em dia tem muita, muita, muita gente comprando televisão, assim, 65 polegadas, 70, 80. Então, ele é ótimo para conectar na televisão, botar no seu rack, no seu painel, ele fica muito lindo. Então, hoje eu vim falar do meu, que eu tenho em casa, tá bom? Dizer o que é que eu acho, quanto tempo eu tenho de uso. Se você gostar desse vídeo, deve ser muito útil para outra pessoa, gente, compartilha esse vídeo, porque tem pessoas atrás de uma caixinha, de uma caixa dessa para colocar, né, para conectar na televisão, para levar por aí. Então, eu peço de coração que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vem fazer parte da minha família, que eu amo estar aqui com vocês. Tô, não tô todo dia, porque tô três dias sumidinha daqui, tá bom? Então, agora, vamos lá para a resenha. Ele tá aqui. Gente, quando eu vi esse mini ciste, eu amei, amei de paixão, ele é tão bonito, tão fácil de lidar com ele, tão fácil de levar, entendeu, para os lugares. Mas eu não tiro ele daqui, não. Eu deixo sempre ele conectado aqui na minha TV, ó. Ó, porque caso a gente queira colocar música na televisão, é, não fica estourando, né, o som da televisão. Então, a gente aumenta o volume dele, pronto, e fica tudo certo, né? Pode jogar vídeo na televisão, pode botar filme na televisão, fica tipo um cinema quando você tá assistindo filme, sabe? Aí você conecta ele, tá, ele tá conectado, né, você liga ele, fica aquele som de cinema na sua casa. Então, deixa eu falar um pouquinho dele, pra vocês o que eu sei, né, durante todo esse tempo que eu tenho. Então, se eu estiver ajudando vocês aí, muito legal. Olha, ele é o seguinte, ele vem entrada pra CD, tá? É porque, eu vou ligar ele depois, ele vem entrada pra CD, é, quando é pra colocar a entrada de pendrive, tá vendo aqui? Pendrive e CD. Deixa eu ver se eu dou uma ligada aqui. Aí, quando você liga, ele tem essas luzinhas aqui, ó, tá vendo só? Ele abriu, tá só poeirinha, porque eu tenho cachorro. Olha só a noite que tivemos juntos, noite divertida. Ó, eu vou desligar. Prontinho, desliguei ele. Aqui, como vocês viram, tem esse botãozinho que você liga, já vai direto pro som da televisão. Gente, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa, porque eu uso alguma coisa errada, se tiver alguém que tem essa caixa aí. É porque eu uso muito o controle dele, tá? Eu não uso essas funções aqui. Então, eu resolvi mostrar aqui pra vocês a funçãozinha que tem aqui, ó. A gente passa pra cá, pra cá. Esse aqui é o volume, o do meio. Aqui, olha, pode ver, ó. USB, ó, CD, rádio e não sei como é o nome desse negocinho aqui, desse botão daqui. Aqui você liga e desliga ele. São três caixinhas pra sair o som. A maior, tá vendo aqui? E as duas pra lá, a pontada pra lá, lateral, é muito legal. Lateral, é, lateral. São dois, dois som de alto-falante, né? Como eu falei pra vocês, o CD é aqui, ele abriu. Aqui, novamente. Aqui, ó. Você se desliga aqui, super legal dele, que você põe a mão aqui. É porque eu tô gravando, gente. Você põe a mão aqui, ó. Vira ele desse jeito, ó. E, tá vendo que pode levar, ó, pra onde você quiser. Assim. Ele é muito, muito bonitinho. Porque, como eu tô gravando, gente, aí é ruim. Só se eu pegar o tripé, né? Mas ele é muito show de bola. Aí tem a parte de trás que tem... Minha... Tem esse lateral aqui, ó. Dele. Muito fácil, ó. Você pode pegar, dar uma viradinha aqui, ó. E vem aqui atrás, ó. Aí tem as entradas dele. Ó, os fiozinhos são bem fininhos pra você conectar da TV, ó. As entradas do escabinho aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. É muito fácilzinho, gente. É muito fácil. É muito fácil. Deixa eu ver se eu viro ele pra eu mostrar melhor pra vocês. Eu dei uma virada nele pra vocês verem como é a parte de trás dele, ó. Aqui são as entradas que você tem. A branca, a vermelha. Esse aqui é o fiozinho que conecta. Ó, da televisão nele. Pra sair o som nela. Tá aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é a antena dele. Esse aqui é a anteninha dele. Esse aqui é a antena. Esse aqui é o que vai pra televisão. O cabo da televisão pra conectar. E esse aqui é a coisa de ligar e desligar ele, né? Da tomada. Aí tem muito fácil. Não tem muito segredo, não, gente. É muito prático. Muito fácil mesmo de ligar, de conectar ele em qualquer lugar, tá vendo? Ele é muito, muito bonitinho. Eu esqueci também de falar que ele pega Bluetooth. Quiser ligar o seu celular nele via Bluetooth, também pode. Pega que é uma beleza. Em qualquer lugar você liga seu celular nele via Bluetooth. E pode pôr música aí que tá super certo, que ele pega de boa. Deixa eu pegar o controle dele e mostrar pra vocês. O controle dele é um controle bem pequenininho, realmente, ó. Ele não é tão grande o controle desse mini sister. Aqui, ó. Ele é pequeno, ó. Aí aqui é onde põe as pilhas. Deixa eu abrir aqui. Tentar abrir aqui pra vocês, que eu tô só com o meu amor. Vamos ver, abriu. Abriu aqui, ó. Ó. Leva uma pilha. Pilha normal, né? Não é palhito, é normal mesmo. Agora eu vou ligar o som pra vocês darem uma olhadinha. É só encaixar aqui, ó. Pronto. Encaixou. De boa. Fechou. Aqui tem todas as funções que você precisa, que é a mesma coisa da frente. Aqui você liga. Aqui você acelera a música. Aqui você volta. Aqui é o Bluetooth que eu falei pra vocês que pega. Ó. USB. Rádio. Volume. Mais aqui. Tá vendo só? Mudo. É bem facilzinho. Então, agora a gente vai ligar ele pra vocês escutarem, tá? Liguei o painel dele. Olha como fica, gente. Uma belezura. Tão lindo. Minha televisão tá ligada. Minha TV tá ligada. Aí aqui o volume dele pega até 50, gente. Eles não têm filhos e essa porta era como um filho pra eles. Bom, eu vou ter que trocar a fichadura, então eles vão ter que saber. Ah, tá. Tá bom. Isso vai levar o dia todo. Eu vou ter que cancelar a ioga hoje. Oi, Loss. Oi. Fala pra Yasmin que eu não vou poder ir pra ioga. Tá? Namastê. Namastê. Aí aqui, ó. Você abaixa o volume, ó. Meu Deus, o que aconteceu com a porta? Acabou reparando, né? É muito fácil, gente. Ele é bem facozinho, ó. Aí vai, desliga aqui, ó. Desligou. Vai apagar a luzinha dele agora. Nesse exato momento. Pronto. E aí, o volume da televisão? Ficou baixo. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Eu não sei se eu pude ajudar você aí do outro lado, né? Que está à procura de um mini sister, uma caixa pra botar na sua casa ou pra levar pra algum canto ou colocar na sua TV. Eu falei um pouco do que eu sei da minha aqui de casa, como a gente usa, como a gente deixa de usar. Eu só sei dizer que eu gostei bastante dessa caixa. Como eu falei pra vocês, eu tenho há quatro anos. E toda vez que eu quero colocar uma música no YouTube, eu ligo nela. Ou então, o que eu quero colocar no meu celular, eu ligo o Bluetooth, ligo nela. E pega alto, viu, gente? E pega o volume do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto de não escutar sozinha, escutar um vizinho todo. Mas é isso, meus amores. Eu trouxe mais um conteúdo aqui pra vocês. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Vem fazer parte da minha família. Já vou começar a gravar outro vídeo pra vocês. Espero estar aqui sempre com vocês de coração, porque eu amo estar aqui. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!